Bom, e agora, olha, ela foi a atriz que acho que venceu a barreira dessa carreira internacional, né? Acho que as brasileiras todas sonham em fazer uma carreira internacional. E ela, Sônia Braga, que é o nosso TBT de hoje, ela realmente venceu essa barreira e conquistou o mercado internacional. Vamos ver. Sônia Maria Campos Braga, ou simplesmente Sônia Braga, é uma das maiores atrizes brasileiras que o cinema internacional já viu. Brigadinho. Transgressora, talentosa e ousada, são alguns adjetivos usados para descrever a nossa atriz. E muitos foram os trabalhos dessa rainha das telinhas. Gabriela, o Beijo da Mulher Aranha, Dona Flor e seus dois maridos. E recentemente, através de trabalhos icônicos como Bacurau e Aquários, seu nome foi indicado a diversos prêmios, fazendo o Brasil ganhar notoriedade com seus talentos. Leão, então conta mais um pouquinho pra gente sobre a história da nossa estrela hollywoodiana, Sônia Braga. A Sônia nasceu em Maringá, uma cidade no sul do Brasil, aqui no Paraná, né? No dia 8 de junho, uma geminiana, de 1950. Sua estreia no cinema foi através do filme O Bandido da Luz Vermelha, em 1968. Oui,素ogia e encontrou a Samantha. Você deixa o homem vir à sua porta, assim, no meio da noite? Deixa-lo ir, é tudo no passado. Não, não, não no passado. É servir bebidas, é a resposta de uma máquina, está na sua porta, no meio da noite. Ok, isso pode vir ao choque para você, mas eu tinha sexo com os homens. Pois é, aí é o Sex and the City, né? Essa série foi um tremendo sucesso e que ela participou, né? Acho que ela participou algumas vezes, inclusive, né? Apesar de já ter sucessos na sétima arte e tal, foi na novela Gabriela da Globo, em 1975, que seu nome realmente ganhou o mundo, né? Vamos ver um trechinho? Os vagões, o que você está fazendo aqui? Você está sangrando? Eu atirei no nome. Era Coronel. Por que você atirou nele? Que mal que ele te fez? Para mim, não fiz nada. Foi para o Coronel Melck e para o Outro Maior. Gabriela, você precisa me ajudar. Procura agora o Coronel Melck. Ele deve estar lá na casa do Outro Maior. O Coronel Ramiro? Esse. Diz que eu peço desculpa. Mas estou precisando de ajuda. Vai agora. O que você procura, moça? Quero falar ao Coronel Melck. Foi para casa. Então quero falar ao Coronel Ramiro. É Fagundes, está escondido ali em casa. Espere aqui. A novela, baseada no romance do Jorge Amado, com adaptação do Walter Jorge Durst e direção do grande Walter Avancini, ela virou um símbolo, a partir dessa novela, virou um símbolo sexual do Brasil e ganhou o mundo também a partir daí. Sônia Braga teve reconhecimento internacional por seu papel também em O Beijo da Mulher-Aranha em 1985, do diretor Hector Babenco, né? A produção foi baseada no romance do Manuel Puig, que se tornou um dos lançamentos mais aclamados daquele ano, né? A atriz coestrelou ao lado do William Hurtz, que venceu o Oscar também de melhor ator, né? Vamos ver um pedacinho? Jornal-Aranha Jornal-Aranha Maravilhosa, né? Olha, em 1987, aos 36 anos, ela foi a primeira brasileira a apresentar uma categoria no Oscar. Olha que chique, né? Ao lado do astro Michael Douglas, querida, querida. Em 2001, ela estreou em três episódios, como a gente já mostrou aí, do Sex and City, né? Da HBO, com a Maria Diego Reis e Interesse Romântico de Samantha Jones, né? Sônia é tia da nossa querida Alice Braga, que é outra maravilhosa atriz, né? Sônia Braga foi indicada ao Globo de Ouro, ao BFTA, né? E ao M também, né? Através de trabalhos icônicos, como Bacurau e Aquários, né? Bacurau em 2019 e Aquários em 2016. Seu nome foi indicado aí a diversos prêmios pelo mundo, né? Vamos ver um pedacinho de Bacurau, velho. Que bom que você pode ver, minha filha. Sua forma. Parece que ela saiu tudo. Doze motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. Ó, o meu furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha ou não? Não, não vi não. Por quê? O rival chegou com o caminhão-pipa todo furado de barca, cara. Os câmeras voltaram. Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente lançou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Língua. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Esse mundo é um dos céus. Nós estamos no contato agora. Não! 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 Bacurau eu não consegui ver ainda inteiro. Eu vi trechos, vários trechos, mas não consegui, queria muito ver inteiro. Bom, através de trabalhos icônicos como esses, né, ela ganhou prêmios. Tem cena dela aí recebendo troféu? É na indicação pro Oscar, né? Vamos ver? Cadê? Cadê? Ela era uma vez... Era uma vez... E lá vivia uma mulher estranha. Ela usava um longo vestido preto... que se ajustava em seu corpo como uma árvore. Mas a pobrezinha estava presa no mais gigante. A Yelen, o beijo da mulher aranha, um trecho do filme que foi importantíssimo também na carreira dela. Mas eu queria a cena dela recebendo o Oscar. Não tem? Então vamos ver. Ela com Aquarius, ela foi indicada como uma das melhores de 2016 pela revista Rolling Stone também. Olha, quanta coisa importante. Desde 1990, ela vive em Nova York, onde ela atua em peças teatrais e no cinema nacional e internacional. Às vezes a gente não fica sabendo aqui, mas ela está sempre trabalhando, a Sônia. Em novembro de 2020, ela entrou na lista dos 25 melhores atores do século XXI. Olha que coisa importante, publicada pelo jornal New York Times. Ao lado de grandes nomes, como Viola Davis, Joaquim Fênix, Nicole Kidman, Denzel Washington. Olha, maravilha, hein? Nossa Senhora. Aí é Aquarius, a cena do filme é Aquarius. Aliás, esse menino, Humberto Carrão, também dá um show. Não teve nem curiosidade de saber o que é que era? Não. Sabia errando, né? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? A senhora está vivendo num prédio que não... E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? Tchau.